Oi, eu sou bandido e vocês são bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui com dois convidados. Eu? Nada normais. Aí, mano, você já ligou o gravador? Já, deixa eu ver já. Amém, Jesus. Vai ser salvo, então, viu? Ai, meu Deus. O que vocês são? Vai começar. Eu sou um survival. Ah, de novo, mano. Ah, não. Tá de sacan... Ah, não. Sou survival. E eu brotei aqui do lado de um computador ali. Achei um computador aqui já também. Ô, Tia Nath, você é o quê aqui? Eu sou uma panda. Uma panda assassina, pessoal da Cimarreta. Ah, panda no... Na verdade, isso é nada, né? Porque na minha vida aqui nunca é nada. Eu sou sempre... Mano, eu buguei na parede. Meu Deus. Por que sou eu? Aqui, meu povo. Ah, escapei. Se na verdade eu não errei, tudo bom. Eu sei onde é que você tá, Lari. É, eu acho que todo mundo sabe onde eu tô. Não, alguém errou, alguém errou. Ah, abre porta, abre porta, pelo amor de Deus. Vamos fazer a mágica. Abre porta, abre porta. Vituxim tá indo aqui, pessoal. Tá aqui nas parada. Medo. Por que de novo? Ih, não. Foi brugadeiro. Brugadeiro. Tem uma culpa nesse morro. Não pode não, mano. Vai, não. Ih, tá tudo flopado. A Nath falou assim, Ô, Bidu, peraí que eu tô fazendo uns negócios aqui. Mas vai ser o que que é. Ô, Bidu. Oi. Você, você acha que o... Meu Deus. Você da Facility é... 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 Flopado? O que que é isso? Você não tá conseguindo ficar... É isso, machupado? Não. Entendi. Gente, eu tô passando a aula aqui. Desculpa. Então, o flopado é significado uma coisa que não tá certa. Eu acho, mano. Eu acho que ele tá... Flocado o bagulho aqui. Flocado. Vamos fazer macumba, gente? Olha lá, Biduzinho agora já achou um PC do PC do meu computador. Eu tô fazendo macumba aqui nesse PC. Tô jogando macumba. Uai, eu não tô querendo hackear por quê? Quando ele tá verde é porque já tá hackeado? Não, não, Bidu. Mano, eu tô me... Aqui é um computador verde. Como ser nobe com o Bidu. Ah, mano. Começa a me tirar, não, que eu saio do jogo, hein? Olha. Vou chamar a minha tia Crozedete. Ah, não. Galera, qualquer dia vocês vão conhecer minha tia Crozedete. Vai jogar com a Nath, hein? Ela é muito... Sei lá. É pra frente. Mano, cadê? Não tem marretão aqui, não? Acho que não. Ela deve tá... Ela deve tá tomando banho de sol. Como que é o nome da menina? Nerana? Nerana. Ela entrou aqui. A Helen. A Helen entrou aqui. A menina das tretas. Então, né? Minha nossa. Vai virar treta aqui no Bidu Facility. Vai virar treta. Meu Deus, gente. Falta dois PCs. Cadê vocês? O Bidu já tá de boa. Porque eu já estou hackeando, mas eu espero que eu não é. Aí, galera. O Bidu já tá de boa na lagoa. Subindo descendo escadas. Subindo descendo escadas. O Bidu, tudo bom. Oi? Ai, meu Deus. Agora eu tenho que trabalhar. Chegou a hora do jogo. Vamos lá. Vamos casar com o computador. Eita, ela tá por aqui. Ela tá off, será? Ela tá off. Ó, vamos tirar com a cara dela, Bidu. Cadê? Cadê ela? Cadê? Raquei mais... Raquei mais um. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos tirar com a cara dela. Marretão não pega ninguém. Só pega cocô de panda. O quê? Olha aqui. Marretão não tá com nada. Só come marmelada. E se ela dá... Dá uma marretada. É, aí eu acho que eu vou ficar esperto, né? Gente, marretão bugada. Vamos furrar a marretão. Calma, eu vou carregar ela. Ela andou. Ela andou. Nossa, mãe. Vamos embora, vamos embora. Essa menina resolve... É, se ela dá uma de louca assim, começa a andar e pega nós. Mas essa menina parece a minha tia Crozendete. Como assim? Onde é que tem PC aqui? Eu tô achando que essa menina aí, mano, ela tá macumbada com o feitiço da Natasha, velho. Pra gente ganhar o jogo. Essa é a última PC, gente. Eu tô achando. Cadê? É um que tá errado. Vamos lá, então. Dá as coordenadas aí. É, naquele que tem, tipo, um beco. Um beco? Vamos lá, Marretão. Super informativo. Tia Nath, cadê você, Tia Nath? Eu tô terminando. Vocês podem ir pra uma porta. Oi, Marretão, tudo bom? Onde é que tem porta? É tocar só uma porta aqui. Achei uma porta. Ai, 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 eu tô achando uma porta. Atenção, atenção. Ô, Bidu, você vai bugar ou vai ir pelo modo normal? Eu vou bugar. Eu acho que eu vou bugar. Eu não sei como é que buga. Calma, tem que fazer assim, encostar aqui e daí você... Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Ai, calma, não tá funcionando. Ali, viu? Meu, deu ruim também, mas eu vou tentar. Deixa eu contar pra vocês com o Marretão bem-vindo. Ai, o Marretão bem-vindo. Brincadeira. Ai, que susto, Bidu. Que susto, Bidu. Opa! Ô, gente, eu tô desistindo. Vamos abrir essa coisa. Vai, 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 vai. Vai, melhor que isso aí, que eu tô nervoso. Vamos lá dar um tchau pra Marretão? Vai lá. Tem tempo ainda? Vai lá que eu... Então vai, vamos lá. Eu vou ficar aqui. Cadê a Marretão? Tem, Laura, fica aí, fica aí. Abrindo aqui a porta enquanto vocês... Tia Cruzadete! Oi, Marretão, tudo bom? Eu vou levar a Marretão aí, gente. Pronto! Ai, não consigo pegar a Marretão. Tá aberto. Tá aberto. Vamos lá, vamos zoar com a Marreta. Ô, Marreta! Tá aberto. No caso, alguém que me enra. Vamos embora, vamos embora, Bidu. Vamos embora, deixa Marretão. Vamos embora. Deixa eu dar um beijinho, né? Pera aí. Beijinho. Que isso? Eu dei um beijinho. Mano, agora eu acho que é a boca. Pode primeiro, vai. Tchau. O dia que o Marretão recebeu uma fuma. Vai, coloca a musiquinha de tambor aí. Que isso? Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Vamos mais uma partida? Bora. Gente, olha só quem é a besta. Quem? É uma pessoa que começa com B e termina com O. Marreta, eu sou coisado, mano. Tudo cai em cima de mim. Ih, acho que essa partida a gente já ganhou, Lari. Ah, né? É, também é. Bidu não vai pegar ninguém, só vai pegar... Vou mudar a voz aqui. Vou mudar a voz aqui, pera aí. Eu sou a besta. Que medo. Pra vocês, cadê? Credo, gente. Nesse momento, deixa o like pra salvar eu. Onde é que tá? Cadê a panda? Cadê a nanica? Eu não sou nanica. Fique do lado. Tá chegando. A besta tá chegando. Mas só que eu tenho meio que uma desvantagem, que o Bidu vê o meu PC. Então, eu tô ficada. Mas eu não tô olhando do seu PC, porque eu sou a besta. É, bom mesmo. Não pode olhar. Claro, eu não confio. Eu não confiava. É, nem eu. Cadê o Bidu? Eu tô terminando o PC aqui já. Eu também já. Eu tô chegando. Chegando a hoje? Em algum lugar nesse jogo. Ah, Bidu, sério. Ai. Eu acho que a Nath está aqui nesse quartinho. Eu não. Terminei o... Ah, não tem ninguém aqui. Alguém errou o PC, graças a Deus. Vamos lá. Tá, Javá, socorro. A besta, besta, mais bestada. Gente, vocês viram isso? Acabei. Quem que foi? Não. Ninguém viu nada. Ai, meu Deus. Eu tô hackeando mais um. Ah, que susto, Ellen, pelo amor de Deus. Ela apareceu do nada quando eu ia passar. A Ellen é a GBKJDS, tá bom, gente, pra vocês saberem. E o Bidu tá quieto? O que que tá acontecendo? Eu tô... Que medo. Meu Deus. É porque quando eu viro besta, eu viro besta mesmo. Eu sou a besta mais besta do jogo. A besta mais abastada das bestas, bestarou. Eita Deus, eu vi uma luz vermelha ali, é melhor sair correndo, não é mesmo? Sai correndo porque eu tô checando aí, eu só. Quero contar uma coisa. Eu vi a sua luz vermelha e você nem me viu. Eu costumo enxergar a panda de longe. Credo, que horror. Eu sou dole tônico. Achei o besta. Ou melhor, besta único. Cuidado, que agora você mexeu comigo. Agora eu vou lhe pegar, meu céu. Meu Deus, isso aí é alguém do jogo pra nos abandonar. A Ellen. Hippie, nós. Só estamos eu e você lá, porque a menina tá off. Minha nossa, cadê esse povo? Falta dois peçezinhos. E não, um, né? Olá, eu achei a panda. Vem cá, a panda. Vem cá, a panda. Oh, meu Deus. Eu me atrapalhei comigo mesmo. A panda já sumiu. Cadê a panda? Isso não é panda, isso é uma bruxa. Ai, me duro, eu sumi mesmo. Cadê a panda bruxada? Panda bruxa. Eita, menina, eu não tô afinal. Tô normal. Olha aqui, tem um computador aqui. A panda estava aqui. Eu não estou, mãe. Ninguém sabe onde eu estou. Ih, eu achei um PC. E eu vou ficar de guarda nesse PC. O último. O último? Mas tem vários que são últimos. Mano, eu tô nervoso. Eu tô nada. Cadê esse povo, meu Deus do céu? Tem duas fases. As fases de malvado e as fases de... Pera aí, que agora eu fiquei mal de novo. E eu acho que é melhor você desistir, sentar, tomar um suquinho. Pô, tomar suquinho não. Eu quero tomar uma retada na cabeça de vocês. A minha cabeça tem um pau aqui, gente. Eu tô passando mal, tô passando mal. Eu tô com esse problema, mano. Tô da sala aqui, parece que é a mesma. Eita, gente. Eita, gente. Eita, gente. Eita, gente. Eita, gente. A Nath tá aqui. Vota aqui, sua coisinha maluca. Eu espero que o Bedu não entre. Olha lá. Ele tava aqui do meu lado. Graças a Deus, ele não entrou aqui. Ai, meu Deus. E... Falta o PC. Eu... Deixa eu... A Nath morreu, meu Deus. Vem aqui. Vem aqui. Vai achar do último PC enquanto eu corro dele, beleza? Eu lembro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Queima, queima, queima. Cadê? Vem aqui, sua panda desorientada. Olha. Aqui tem uma luz vermelha, então quer dizer que eles são ali presos naquela sala. Cadê aquela panda desorientada? Oi, tá Nath, adorou? Então vamos pra cá. Cadê aquela panda desorientada? É que eu acho que o Bedu tá pra cá, né? É melhor ir pro outro lado. Calma, é tudo um caso de estratégia. Ah, Dona. Cadê aquela panda desorientada? Corre, corre. Lari, vai pro último... Ah, esse é o último PC. Vai, termina isso aqui logo. Pá! 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 Ah, não. Pá! Pá! Ai, meu Deus. Vem aqui, sua panda marvada. Caralho do céu. Me relta. Vem cá, sua panda marvada. Vem cá. Como é que faz pra colocar dentro do negócio aqui mesmo? Eu não vou falar, não. Ninguém fala. Ninguém fala aí. Ninguém fala. Mas é um duvido de besta, é muito bom. Ah, como é que põe ele dentro do bagulho mesmo? Ah, eu não vou falar. Lari, não fala. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Sabe por que eu nunca joguei isso aqui, mano? É, Dudu. Ê, falei só uma vez, eu não vou repetir. Ah, tá, mano. Abre porta, pelo amor de Deus. É, não, Natasha, ele tá aí, Natasha, corre. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Não, tá, pá, pá. Ah, esse computador meu é ruim. Lari, respira, Lari, respira. Lari, vai pra porta, Lari, vai pra porta. Eu passei mal. Ai, meu Deus. Vamos na outra. E aí, vai, vai, vai. Ah, não. Alguém errou, alguém errou. Bedu, não vai vir atrás de mim? Ah, tá, tá, tá. Ele te pegou, Lari. Ah, nem não. Nem não, tá, beleza. Beleza. Ai, meu Deus, cadê esse povo? Abre porta. Nossa, meu Deus, 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 ele é meu família e ele não mora. Tá, meu Deus, gente, que partida é você, não é? Vem aqui, peguei essa naneca. Eu tô partindo mal aqui. Ai, meu Deus. Vem aqui, naneca. Eu não acredito, Bedu. Você me pegou. Esca, vem também. Me tacou pra porta, Bedu, você. Você me tacou pra porta e eu venci. Mas calma, a gente abandonou uma pessoa. Não. A Nerana. A Nerana. Vai, tá faltando alguém? É. Mano. Achei que você ia ganhar, né, Bedu? Quem que é essa pessoa, mano, que eu nunca vi? Ela tá amarritando na última partida. Ih, mano, a menina congelou pra todo lado. Essa menina tá com feitiço. Ela tá numa sala fazendo coisas estranhas. Ela tá andando que nem robô. Tô achando que essa menina é contratada. Ô, Bedu, ela tá parecendo muito possuída. Pera aí, agora eu preciso achar. Meu Deus. Preciso achar essa menina. Ô, Bedu, eu vou te dando as informações. Vem rápido, vem rápido. Eu vou achá-la. Ó, vai reto. Sai pela tua porta. Sim, tô indo. Vai, vai, vai. Agora vai... Bora aqui, bora. Isso, vai reto. Não, pra... Não, não, calma. Pra onde tá? Não, volta lá pra trás. Isso. Isso, vai reto. Isso, tô indo. Aí, reto nessa direção. Não, volta, volta. Ali onde tem aquela porta, lá no meio. Lá, lá. Aí, aí. Não. Aí. Aqui. Não. Não, volta, volta. Ai, meu Deus. Volta, volta. Ah, vai por aí, vai por aí. Vai, vai por aqui. Rápido, rápido. Tá acabando o tempo. Corre, corre. Tá. Vai. Vai até o final do corredor. Até o final. Tá, deixa... Tamo indo até o final. Calma, eu tenho que saber qual que é a esquerda e qual que é a direita. Tá, beleza. Daí, vira a única lugar que dá de virar. Viremos. Agora, vira pra esquerda. Aqui, pega a porta. Não, na porta. Não, na porta. Ali no... No corredor. No corredor, isso. Agora, vira pra direita no corredor. Vai lá, vai lá, vai lá. Pra esquerda no corredor. Isso. Agora, vira a direita no corredor. A direita? E aí, aí, aí? Aí, aí, a tela. Pegamos ela. Uou! Vem cá, essa coisada. A cabeça dela tá girando. Olha lá, ela já... Olha aí, ela já tem um negócio ali pra depois de mim a gente colocar ela. Olha lá. Olha lá. Pegou só uma, Bidu. Mas pegou. Aê, Biduzinha é o herói. É, mas eu e a Lara escapamos. Isso que importa, não é mesmo? Aham, isso que importa. It's frozen. E pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. O canal do Bidu da Lara, que é um canal só, vai estar aí na descrição. Se inscrevam lá. É isso. Um beijo a todos e fui. Tchau. 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 Obrigado.